Música Integrantes da Comissão de Direitos Humanos se reuniram para avaliar projetos em tramitação na casa A presidente Michele Collins e o vereador Ivan Moraes analisaram 18 projetos Dois deles foram rejeitados e 16 tiveram o parecer pela aprovação Entre eles, o que trata de estacionamento gratuito em hospitais para acompanhantes de pacientes A gente entende que as pessoas que já estão em uma situação difícil, debilitada, internada no hospital Já tem um gasto muito grande e aí a gente achou por bem que os hospitais de Recife Possam liberar pelo menos para uma pessoa da família o estacionamento gratuito Enquanto essa pessoa esteja internada Durante o encontro, a Comissão de Direitos Humanos também estabeleceu Que vai promover uma audiência pública para tratar sobre os CAPs do Recife Os Centros de Apoio Psicossociais Uma representante do Fórum Estadual Popular Pessoas e Drogas Esteve na reunião e pediu participação nesta audiência Essas pessoas trazem contribuição para o nosso debate O debate de direitos humanos na cidade do Recife Que é um debate amplo E hoje foi essa demanda sobre uma audiência pública que vai acontecer Sobre a questão dos CAPs na cidade do Recife A gente quer saber como é que anda o atendimento à população Se está precisando de algum apoio A gente sabe que está precisando do fortalecimento dessa rede E a gente quer trazer aqui as autoridades competentes dessa área Para poder discutir esse assunto Então o pessoal do fórum esteve presente Pedindo que pudesse ter vez também e voz Participar desse debate que vai ocorrer aqui na Casa José Mariano A Comissão de Direitos Humanos distribuiu ainda 21 projetos E deve se reunir novamente no dia 4 de setembro As Comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento Realizaram uma reunião conjunta Na pauta, as contas da gestão do ex-prefeito João Paulo No ano de 2008 A Comissão de Direitos Humanos A Comissão de Direitos Humanos A Comissão de Direitos Humanos Obrigado.